Infelizmente trazemos uma triste notícia, uma grande atriz de musicais como Sete Novels para Sete Irmãos acabou falecendo aos 92 anos de idade. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site G1, ela era muito conhecida por filmes musicais dos anos 40 e 50 e faleceu aos 92 anos de idade nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Segundo a família, ela morreu de causas naturais em sua casa em Wilton Connecticut. Ela fez filmes como Sete Novels para Sete Irmãos, O Príncipe Encantado, Transatlântico de Luxo e Núpsias Reais. O seu nome era Jenny Powell. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.